Mas então é verdade que você não dirige? Dirigi e ser dona do próprio caminho. E eu dirijo a minha vida há bastante tempo. Me formei aos 32 anos, pude ter o primeiro livro aos 37 e falei pro mundo todo aos 42. E agora, Jamila? E daqui pra frente? Já tive muitas urgências, mas o sonho de aprender a dirigir eu não vou adiar mais. Quero trazer mais mulheres comigo. Chevrolet Tracker. Pra quem dirige a própria vida. Chevrolet. Chevrolet.